Estar na estrada é o segundo dia do Rally de Portugal, a parte mais competitiva começou hoje, com os troços de Ponte Lima e Viana do Castelo. A primeira série de três troços, os troços estavam muito bem tratados, estavam muito bons para as mecânicas e para os pilotos poderem puxar a 100%. Não houve grandes problemas da parte da manhã entre a caravana do Mundial. Nós também não tivemos qualquer tipo de problema na nossa passagem. Percebemos que nas segundas passagens os troços iriam degradar muito e porem à prova as máquinas e os pilotos do Mundial, foi isso que aconteceu. Os pilotos tiveram sérias dificuldades nas segundas passagens pelos troços, mas os pilotos estão todos ainda muito juntos, as marcas estão todas muito niveladas entre elas e, portanto, tivemos seis líderes já até agora e tudo o Rally está em aberto, portanto, estão todos muito próximos. Amanhã, nos troços da Marante e da Cabreira, que são troços mais longos, com mais dificuldades ainda, as margens entre os pilotos podem se alargar e começar a definir quem serão os vencedores desta Rally de Portugal, mas penso, com a minha experiência, que iremos ter luta até domingo, luta até ao final do Rally de Portugal. Acompanhe todos os dias o melhor do Vodafone Rally de Portugal no Auto Club. Receba a newsletter diária no seu e-mail e siga-nos no Facebook e no Youtube.